Exaltado seja o Senhor 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 É o Senhor, o Senhor e o Senhor há Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo É o Senhor, o Senhor e o Senhor há Santo, 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 Santo É o Senhor, o Senhor há Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor, o Senhor há Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor O Senhor e o Senhor há Santo, 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 Santo Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Exaltado, exaltado, exaltado. Exaltado, 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 exaltado.